Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo e o vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês dois corretivos que eu tenho aqui em casa e que eu uso muito no meu dia a dia e eles são maravilhosos então eu quis trazer aqui pra vocês e fazer um swatch pra vocês aqui pra vocês verem ele inclusive eu estou usando um deles hoje então vai ser melhor pra vocês saberem e eles são ótimos e é por isso que eu quis vir fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês então se você quer conferir esse vídeo é só vir comigo Bom gente, não liga a minha voz porque eu estou um pouquinho gripada mas eu vim aqui pra mostrar dois corretivos pra vocês que eu uso muito no meu dia a dia tanto os dois, tanto um quanto o outro e eu acho maravilhoso eu acho sensacional esses corretivos porque a pigmentação, o jeito que ele cobre a olheira tudo, qualquer manchinha então é por isso que eu quis vir aqui mostrar pra vocês esses dois corretivos então eu vou começar por esse daqui que ele é da marca da Mil Folhas ó, tá aqui embaixo eu vou deixar escrito tudo junto aqui pra vocês a numeração que eu uso é 01 e o corretivo, gente, ele é assim, ó ele é mais, tá? porque como eu já usei bastante ele tá desse tamanho e a cobertura dele é maravilhosa não sei se vocês vão conseguir ver direitinho deixa eu passar mais aqui ó, ele é dessa corzinha assim e, gente, na balinha ele parece ser um pouquinho escuro, né? só que ele é bem clarinho, tá? é só a bala dele mesmo que é um pouquinho forte ó, aí ele espalha super bem, tá? ele não tem dificuldade para espalhar, ó viram como é que fica, ó? e ele cobre muito bem no rosto porque é mais fácil mostrar pra vocês no rosto do que na mão, né? porque na mão não tem nenhuma manchinha então não vai conseguir cobrir só que pra mim é assim vamos ver a nota que eu dou pra ele de 0 a 10 eu daria... 8 por quê? deixa eu explicar pra vocês esse corretivo, ele é maravilhoso de espalhar ele não craquela só que o problema dele é que ele derrete então eu não gosto muito dele por esse motivo porque ele derrete, sabe? então vamos supor que tá num dia bem calor ele vai derretendo em você e você já vai começar a ver que o seu rímel vai começar a grudar nele e tudo e vai ficar aquele negocinho preto aqui embaixo, sabe? então esse é o motivo pelo qual eu não gosto muito desse corretivo e se você tá cobrindo a sua olheira depois de um tempo, quando ele começar a derreter vai começar a aparecer sua olheira vai ficar um pouco estranho, sabe? então é o motivo pelo qual eu não uso esse daqui diariamente, assim eu uso quando é uma coisa super rápida vamos supor é... ah, eu tô com aquela olheira muito feia eu tenho que ir ali no mercado ou sei lá, em algum lugar no shopping pra comprar uma coisa super rapidinho aí eu uso ele porque aí, se você for ficar pouco tempo com ele no rosto ele é maravilhoso agora pra ficar o dia todo esquece porque ele não é muito bom pra isso e... assim, gente a cor dele aqui é 01 e pêssego, tá? o nome eu gosto muito desse corretivo eu super recomendo vocês comprarem mas o único probleminha dele é esse mesmo outro corretivo que eu tenho aqui é esse daqui ele é da Ruby Rose ele tem dois lados na verdade, um lado que é esse daqui que é em bala é a parte do corretivo e esse daqui de baixo que é em líquido ele é a parte da base só que os dois eles são super claros na minha pele eu comprei justamente pra usar como corretivo esse daqui, gente é o que eu estou usando hoje e ele é muito bom porque assim ele não derrete sabe? ele não fica mostrando a sua olheira e não deixa derreter o rímel então eu acho super bom isso ó, tá vendo? ele é mega claro ele é mais claro que o outro quando eu passei, ó ele é mais claro quando passa do que esse daqui tá vendo, ó? então ele é bem mais clarinho e ele é muito fácil de espalhar tá vendo, olha? ó, espalhei tá vendo? fica mega fácil de espalhar ele cobre mega bem ele não derrete se for pra dar uma nota de 0 a 10 pra ele eu dou 10 ele não tem nenhuma reclamação porque ele é ótimo de verdade e eu gosto muito dele e ele dá assim pra ficar o dia todo então, gente ele não craquela não derrete ele é maravilhoso esse outro lado ó, deixa eu mostrar pra vocês ele é base só que eu uso ele como corretivo também vou passar aqui, ó tá vendo? ele é bem clarinho e assim ele espalha mega bem só que se for pra dar uma nota pra ele de 0 a 10 eu dou 9 porque o único problema dele é que se você não passar um pó pra selar ele vai ficar oleoso na sua pele então ele é um pouquinho ruim por conta disso, sabe? e ele também deixa derreter um pouco o rímel junto com ele porque como ele fica bem perto do rímel ele começa a derreter e esse calorzinho faz com que derrete o seu rímel também e vai fazer com que aquilo fique uma mistura e ficar aparecendo mais olheira do que você já tinha, sabe? então esse é o motivo pelo qual eu também não gosto muito de usar esse daqui eu usava direto esse ao invés desse só que aí eu vi que esse daqui era melhor que esse e esse daqui eu não uso tanto, tá? o que eu mais uso são esses dois corretivos mesmo e eu queria muito mostrar eles pra vocês porque eles são ótimos então esse da Mil Folhas eu recomendo pra quando você for pra um lugar muito rápido assim, sabe? que você vai ficar só um tempinho com ele e esse daqui eu recomendo por o dia todo porque ele é maravilhoso não tem nenhuma reclamação dele bom, meus amores o vídeo foi esse espero muito de coração que vocês tenham gostado porque eu trouxe esses dois corretivos aqui porque eu recomendo de verdade pra vocês nós somos amigas então tudo que eu achar de bom assim, de produto qualquer coisa que eu achar que é maravilhoso que eu devo passar pra vocês eu vou vir fazer um vídeo pra estar mostrando pra vocês e esses dois corretivos aqui eles são maravilhosos como eu falei cada um tem o seu defeito e gente, sério se vocês tiverem oportunidade de experimentar eles ou esse daqui eu super recomendo de verdade porque ele é maravilhoso esse daqui ele já é muito antigo então eu acho que vocês não vão encontrar ele que agora tem uma embalagem nova que ele é um tipo uma rodelinha assim um potinho você encontra o corretivo assim desse daqui tá? e vocês encontram eles na 25 lá na Fifi na Mauro na Navarro vocês vão encontrar também tá bom meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo eu fiz com muito carinho pensando em passar as coisas de novidade pra vocês que eu estou gostando que eu testei já experimentei e gostei posso voltar aqui no canal e fazer uma resenha pra vocês deles dois comparando tá? e vocês deixam aqui no comentário que eu farei sim tá bom? então um beijo meus amores não me esqueça de seguir nas redes sociais que eu deixarei aqui embaixo na descrição do vídeo tá? então um beijo e até o próximo vídeo